Música Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva O maior ladrão da história do Brasil Eu não admito legalizar drogas em nosso país Eu não admito ideologia de gênero nas escolas Nós defendemos cada vez mais a família tradicional O que o Brasil quer? Vocês querem ideologia de gênero nas escolas? Deus, Pátria, Família e Liberdade Brasil acima de tudo Deus acima de todos Eu achei bom, palavras boas que ele fala Se deixarem ele ganhar, deixarem ele fazer Estamos com o homem de Deus no controle E ele vai ficar no controle sim Porque Deus é maior do que tudo Domingo, Bolsonaro vai ganhar Na primeira Primeiro Ele vai ser o primeiro que ele vai ganhar nas eleições Lula, jamais, nunca mais Vai sair, uma guerra de mil Faça a sua festa patriota Faltam quatro dias Faltam quatro dias Mas eu vou falar Mais um time de tudo O que é isso?